Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do Edson Melo Oficial. Pessoal, o vídeo de hoje é, vou mostrar para vocês aí em casa, como é uma fundação de uma obra de três lajes. Beleza? Um sobrado de três lajes. Então veja aí como é uma fundação. Tem gente que não sabe como funciona, então vou mostrar para vocês aí, passo a passo, como é e como faz uma fundação de uma obra de três lajes. Beleza? Não é um prédio, mas sim um sobrado pessoal. Então veja aí o vídeo passo a passo. Se você gostou, no final do vídeo não esqueça de deixar aquele like aí para cuidar do canal. Com mais informações, para quem não é inscrito no canal, já pode se inscrever agora, ative o sininho para você receber todas as notificações. Pessoal, passo a passo, como funciona e como é uma fundação de uma obra de três lajes. Pessoal, vamos começar pela parede. Beleza? Pela parede, eu estou aqui abaixo do nível da rua, mais ou menos cinco metros de fundura. Beleza? Então aqui é um barranco de barro. Beleza? Então antes de você, aqui vai ser um subsolo, aqui vai ser um sobrado. Beleza? De três lajes, então aqui vai ser um subsolo. Beleza? Subsolo, subterrâneo, debaixo do chão. Então pessoal, quando a máquina cavou, então antes de cavar o barro, então qual é o certo? Beleza? Você tem que bater estaca. Bater estaca é essa coluna aqui. Beleza? Beleza? Olha lá. Pessoal, essa estaca, que chama na verdade, bate estaca aqui, ela tem vinte metros de profundidade. Beleza? Então você tem que primeiro escorar o muro. Aqui tem mais ou menos um metro de uma estaca para outra. Beleza? Até fora pessoal. Que é para não ter o risco do barranco lá do vizinho do prédio desabar para cá. Beleza? Então antes de você escavar o terreno, tem que primeiro estaquear a parede. Beleza? Olha lá. De canto a canto para não ter o risco de desabar. Lá em cima é um muro de arrimo. Beleza? Fora a fora também. Que é para não ter o risco do muro vizinho do prédio desabar para o lado de cá. Beleza? Então essa é a primeira, pessoal. Primeira coisa que você tem que fazer é bater estaca no muro do seu terreno. Beleza? Fora a fora. Que é para não ter o risco do terreno vizinho desabar para o lado do seu terreno. Então, primeira coisa, bater o estaca aqui. Pessoal, para quem não entende, aqui tem uma estaca de vinte metros de fundura abaixo do chão. Beleza? Então, pessoal, mais uma dica. Aqui também é uma parede, ok? Parede de tijolo, que é também para não ter o risco do barro desabar para o lado do seu terreno. Beleza? Para escorar a parede aí do vizinho. Aqui, pessoal, é importante colocar ferro. Beleza? Aqui, levantei aqui uma parede. Colocou ali um ferro travando na outra coluna, ok? Travou, travou. Aqui vai ficar no meio do broco, pessoal. Beleza? Então, depois que você levantar a parede até em cima, não tem o risco da parede desabar para o lado de cá, ok? Aí você pode construir aqui a sua parede de boa. Beleza? Então, para quem não sabe, isso aqui chama-se bate-estaca. Olha lá, pessoal. Aqui tem 80 estacas no terreno, beleza? De 20 metros de profundidade abaixo do chão. Beleza? Então, esse é o primeiro segredo. Antes de você escavar o seu terreno, tem primeiro que bater estaca no terreno geral. Para não ter o risco do seu terreno vizinho desabar aí para o seu terreno e você vai ter o seu prejuízo, beleza? Ou então até acontecer coisa mais grave, beleza? Então, pessoal, aqui mais uma dica. Aqui vai ser uma sapata, beleza? Aqui está no meio do terreno, olha lá, pessoal. O terreno aqui tem mais ou menos 10 de frente. Aqui vai ser uma sapata no meio do terreno, beleza? Aqui tem, cada broca dessa aí, pessoal, tem 20 metros de profundidade abaixo do chão, beleza? Você vê que a coisa aqui é bruta. Então, aqui tem quatro colunas, beleza? Que depois vai receber esta sapata aqui, pessoal. Olha lá. Essa sapata aqui, ok? Ela vai vir para cá. Vai ficar aqui em cima dessas quatro colunas, beleza? E depois vai encher aqui de concreto. Então, chama-se sapata, beleza? Sapata que é uma das sapatas para sustentar aí a viga e o pilar do prédio, do sobrado, beleza? Aqui tem uma, duas. Aqui também vai quebrar, igual aqui, beleza? Tem que quebrar, que é ficar igual aqui o ferro, para depois pegar mais uma sapata e colocar aqui em cima dessas quatro pilar, beleza? Que é uma coluna que está aí 20 metros abaixo do chão, beleza, pessoal? Então, aqui é mais uma sapata. Vamos em frente. Pessoal, obra. Agora, é importante lembrar que tem que usar capacete, bota, óculos, beleza? Luva. Tudo que é de segurança é importante. Aqui é mais quatro pilar, beleza? Aí você me fala, por que quatro pilar, Edson Mello? Porque aqui, pessoal, vai colocar mais uma sapata aqui, é. Essa gaiola aqui de ferro, ela vai aqui em cima das quatro, beleza? Vai jogar aqui em cima, vai amarrar com ferro e depois vai encher de concreto geral. Então, mais uma sapata, beleza? Que vai também ficar aqui no meio do sobrado. Vamos mais um pouco para frente. Pessoal, aqui é a máquina, beleza? A máquina que escavou aqui todo o barro aqui do prédio. Não só ela, mas teve mais outra máquina, beleza? Mais maior do que essa aí. Essa máquina está aqui embaixo. Aí você me pergunta, Edson Mello, como esta máquina, ela vai sair daqui do chão, quatro, cinco metros de fundura, para cima da rua? Pessoal, essa aqui eu vou pegar uma corda, vou amarrar e vou puxar ela, beleza? Lá para cima da rua. Estou brincando, pessoal. Então, final aí do vídeo, eu vou deixar aí no comentário, como essa máquina, ela vai sair daqui para ir para a rua, beleza? A máquina está aqui abaixo no nível da rua, uns cinco metros de profundidade. Então, ela vai ter que sair daqui. Mas vou deixar aí, depois aí nos comentários, como a máquina vai sair daqui do terreno, beleza? Pessoal, bom lembrar que tem que fazer isso aí que eu fiz, beleza? Sempre escorar a parede, levantar a parede de bloco, para não ter o risco do barranco desabar. Apesar que não tem como desabar, porque, pessoal, tudo isso aqui é uma, duas, três, quatro. Aqui tem 80 estacas, bate-estacas, chama-se coluna, que está aí 20 metros de profundidade abaixo do chão, beleza? Eu estou aqui, mais ou menos, uns cinco metros abaixo do nível da rua, beleza? Então, aqui chama-se bate-estaca, pessoal. Então, aqui está seguro, não tem o risco de desabar. Nós fizemos essa parede, mas por questão de segurança, mas aqui está seguro, beleza? Cada pilastra dessa daí tem 20 metros abaixo do chão. Não é brincadeira, pessoal. Aqui mais quatro pilastras, beleza? Que vai, pessoal, igual aqui lá. Vai pegar, descascar aqui o concreto, igual lá, ok? Ficaram só no ferro. E mais uma sapata que vai aqui em cima da quatro pilastras, beleza? Então, aí vai colocar aquela sapata, pessoal, em cima da pilastra, Encher de concreto e depois aqui vai levantar o pilar no meio do terreno, Que é para passar a viga de canto a canto, beleza? Aqui é um sobrado de... Vai ser aqui um sobrado de três metros. Não é um prédio igual aquele lá, mas é um sobrado de três metros, ok? Então, aqui tudo é pouco para ter muita segurança. Quanto mais segurança, melhor, beleza? Aqui é tudo projetado, pessoal. Aqui mais um, mais quatro pilastras, beleza? Aí você me fala por que vai quebrar o concreto para depois colocar a sapata. Pessoal, aqui tem vinte metros abaixo do chão, beleza? Você tem uma ideia, pessoal? Ela vai, desce, 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 vai embora. Então, vinte metros abaixo do chão. Por que tem que descascar aqui o concreto? Deixar no ferro, beleza? Até ali no chão. E depois, mais aquela gaiola de ferro vai encaixar aqui nesse quadrado, em cima dos quatro pilar e vai encher de concreto, beleza? E depois aqui vai sair o pilar para cima, para sustentar aí a viga do prédio, beleza? Pessoal, não esqueça de deixar aquele like aí, ok? Para quem não é inscrito no canal, já pode se inscrever agora, ative o sininho para você receber todas as notificações. Pessoal, estou aqui, deixa eu ver aqui. Então, isso aqui chama-se bate-estaco, ok? O que segura o barranco vizinho são esses pilar aí, pessoal, até fora, ok? Aqui tem oitenta pilar, beleza? Vinte metros de profundidade abaixo do chão, beleza? Então, para quem não sabe como é uma fundação de uma obra, pessoal, é assim, beleza? Obra sem fundação não é obra. Obra tem que ter fundação e bem feita, bem garantida, para não ter o risco de desabar, beleza? Não adianta você querer economizar dinheiro para fazer obra e depois você ter aí um prejuízo muito pior, beleza? É bom gastar um pouco mais, mas sim fazer bem feito. Antes de você escavar o seu terreno, tem que primeiro escorar o muro, o barranco do vizinho, para não ter o risco do prédio vizinho desabar, beleza? Pessoal, ficou aí a dica, como funciona e como é uma fundação de um prédio, beleza? Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal com mais informações. Agora, pessoal, eu quero ver como essa máquina vai sair daqui para subir lá para a rua. Fica aí a resposta, pessoal. Depois vai vir um guincho, ok? Vai vir um guincho lá em cima da rua, vai abrir o portão e o guincho vai pegar um cabo de aço e vai conseguir tirar esta máquina daqui pelo aquele portão, beleza? Ficou aí a dica, pessoal. Como funciona e como é uma fundação de um sobrado de três lajes. Pessoal, aqui não é a fundação de um prédio, beleza? Não é a fundação de um prédio igual aquele prédio lá, pessoal. É a fundação de um sobrado de três lajes, beleza? Pessoal, ficou aí a dica. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal com mais informações. Para quem não é inscrito no canal, já pode se inscrever agora. Ative o sininho para você receber todas as notificações. Pessoal, para quem não sabe, aqui chama-se a bitoneira, ok? É aqui onde o pessoal faz a massa, beleza? Aqui você vai colocar dez sacos de areia e um saco de cimento, beleza? Se for concreto, dez sacos de areia e sete de pedra para fazer concreto, beleza? Aqui os caras colocam a massa, o cimento, ok? Coloca a água, vai fazendo a massa até ficar no ponto certo. Para quem não conhece, chama-se a bitoneira. Pessoal, ficou aí a dica, ok? Fui e até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aí com seus pais aí, seus amigos, ok? Pessoal, fui e até o próximo vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal com mais informações, beleza?